Esse é o Valtinho nos bairros e comunidades Mas esse é o Anubiti Esse é o Valtinho nos bairros e comunidades Esse é o Valtinho dos bairros e das comunidades Se você é cangaíba, vem a caixa d'água Vote no Valtinho ou não vote em nada Se você é cangaíba, vem a caixa d'água Vote no Valtinho ou não vote em nada 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 Vote no Valtinho Valtinho é diferente Do que eu vi esse cara quando ele não era Nem candidato a vereador Ajudando famílias, tapando buracos Ajudando a favela Só pra constar Vote no Valtinho ou não vote em nada 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 Meu número é 15-044 Vote no Valtinho É o Valtinho nos bairros, é o Valtinho nas comunidades Esse é o Valtinho nos bairros, é o Valtinho nas comunidades Se você é cangaíba, vem a caixa d'água Vote no Valtinho ou não vote em nada Meu número é 15-044 Vote no Valtinho É o Valtinho nos bairros, é o Valtinho nas comunidades Meu número é 15-044 Vote no Valtinho É o Valtinho nos bairros, é o Valtinho nas comunidades Esse é o Valtinho nos bairros e comunidades Mas esse é o Valtinho nos bairros e comunidades Esse é o Valtinho dos bairros e das comunidades Se você é cangaíba, vem a caixa d'água Vote no Valtinho ou não vote em nada Se você é cangaíba, vem a caixa d'água Vote no Valtinho ou não vote em nada 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 Vote no Valtinho Valtinho é diferente Do que eu vi esse cara quando ele não era Nem candidato a vereador Ajudando famílias, tapando buracos Ajudando a favela, só pra constar Vote no Valtinho ou não vote em nada 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 Meu número é 15-044 Vote no Valtinho, meu Valtinho nos bairros É o Valtinho nas comunidades Esse é o Valtinho nos bairros e comunidades Esse é o Valtinho nos bairros e comunidades Se você é cangaído, vem a caixa d'água Vote no Valtinho ou não vote em nada Meu número é 15-044 Vote no Valtinho, meu Valtinho nos bairros É o Valtinho nas comunidades Meu número é 15-044 Vote no Valtinho, meu Valtinho nos bairros Se você é o Valtinho nas comunidades E aqui você é o Valtinho nos bairros e comunidades Tchau, 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 tchau Obrigado.